Fala galera, tudo bem? Então, tô aqui pra jogar um parálogo com vocês E não tenho nada de prazer por enquanto Nem compro nada não, aqui ó Só que não joga aqui antes Mas não, não tô falando nada Porque eu tô aqui até muito ansado Então, aqui a gente ficou com o povo, né? Hum, caraca, olha quanta oferta aqui Eu tô jogando um parálogo pra trazer eu e jogando com eles Sabe? Mas? O zagueiro tá apontando como um novo, não sei porquê Hum, não Bom Agora eu vou tentar bater dois mil troféus Não, tá bom, eu vou contigo Eu vou tentar fazer aquelas mitagens que eles fazem No vídeo, vou tentar Se não vier a braula, eu vou lá reclamar com as pessoas Porque, nossa Por favor, né? Se eu quiser abrir esse... Se eu quiser abrir esse... Tô gastando minhas gemas tudo com caixa gris Não tô ganhando um braula Hum Nem o caleta, mano Nem o caleta Não tinha como Mas vou pegar um... Tô sendo jogando de série, mano Vou jogar com outro braula Eu nunca acabei com você A Bibi é muito AP Eu acho Muitas pessoas estão gostando dos vídeos de gachalagem Muitas pessoas estão vendo Mas, infelizmente, nenhum não explica o canal Um pouco de vacilo isso Depois ficam falando que a Bibi que é rápido Não é o outro que é ruim, não Eu sei o que tem achado ali, ó Tem duas Caraca Que coisa Se eu não conseguir... Eu trago pra vocês Alguém fazendo Ele tem um mapa muito ruim pra fazer timinho Porque ninguém aqui quer fazer Levei Gente, não se lembra do bug do lançamento Ou da Bibi Ou do Tiki Ou de um bug Nesse mapa do Tiki Olha lá Timinho Que assaltar o meio Lançam pra mim Lançam pra mim já Ei, show some respect Quem vai fazer timinho Porque... Quando eu faço timinho Depois fala que eu tô caindo E eu vou fazer timinho Não, 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 não É o timinho? Não É o meu Que eu vou fazer o timinho Tá bom Eu vou fazer o timinho Um mapa Coisinho útil Vai ser muito útil Essa coisa Coisinha útil Pra vocês Serem boas Pessoal O Sininhoinho tem muitas receitas De ganhar Mas nem pra ganhar um carneto Ok Eu acho que eles consertaram o bug eu consigo dar uma bela estraçalhada faz o time com os dois ninguém tá bom vem pra mim então que horrível isso mata o burro mata mesmo mata vai uhhh telefone então direitos gjorde Vamo mostrar rique escurralada din gréb ah vai din gréb mas em greve eu vou pegar é o que eu quero eu acho que eu quero é o que eu quero eu preciso é cunti aquele é o genuinho porque já vai socar no opa olha muito bom eu quero só de aqui é o primo safado caro pega manda super torreta eu vou cuidar matei eu vou cuidar o primo é pra vala não vou botar na desvantagem você tem noob que fica fugindo depois tu fica choramingando ninguém vai não vou também mas não significa eu só vou poder pedir mais uma vou chamar até esse cara vem tomar chance maior bom trabalho bom trabalho nossa mano se tivesse um monte quando eu morro quando eu morro que nossa eu vou lá matar o stick só passo para subir uns 500 que é bem possível humm não saia no mundo O estúdio tem ele ali ó, vem caivar Tá vendo assim o que a gente ganhou, empata Hum Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.